Tão local na nossa máquina Porque, digamos Quer cobrar por instalação ou por uso Tudo bem, mas os jogos ainda estão sendo Comercializados por unidade Então isso não faz muito sentido Então talvez isso tenha sido Um dos problemas Aí vamos fazer aqui a questão Do que O que o futuro nos reserva Para a questão de jogos Do cloud, cloud gaming, por exemplo Esses serviços É uma faca de dois gumes Por um lado Se o desenvolvedor Ou aquele jogo Tem potencial Mas ele, por algum motivo Não tem talvez uma estratégia Muito boa Ou de marketing Ou de delivery ali no mercado Quando ele se associa A uma plataforma como Xbox Cloud Gaming Ele, na largada, ele já ganha Entre aspas Um espaço E uma projeção de público Que ele não tinha antes Não vislumbrava aquilo Dentro da bolha dele Digamos assim Então isso É uma das coisas Que é Pode ser Pode ser um benefício Para o desenvolvedor Para aquele cara Que está soltando aquele jogo No mercado A parte ruim É o contrário A parte ruim É se aquele jogo Já era muito esperado Se ele já tinha Uma projeção de lucros Muito grande E aí pelo fato De ele ter fechado Um contrato de uso Com aquela empresa Com a Xbox Com a Microsoft Por exemplo Ele recebe menos Do que ele deveria receber Se aquele jogo Fosse vendido individualmente Fora da plataforma Então acontece isso também Então tem alguns pontos aqui De paralelo Inclusive com a própria Indústria da música Que a gente tinha comentado Isso antes O que é parecido E o que está enrolado Nessa questão Qual é a polêmica Assinatura mensal Eles recebem Dos dois lados Na música A mesma coisa Você funciona Da forma Que você paga Uma taxa fixa E O pagamento Dos criadores Ele é feito A respeito Com base no uso Então é cobrado assim O xCloud Com base no tempo De jogo Eles são Cobrados Só que não é só isso Essas plataformas Também atuam de outra forma A gente tem o acesso A biblioteca Que é a biblioteca vasta Por um pagamento específico Isso é bom Por um lado Mas ruim por outro Porque o cara pode Abrir teu jogo Jogar um minuto E sair E essa é a questão Do desafio Da remuneração Porque quando você Coloca o seu jogo Numa plataforma dessa Você tem alguns tipos De como você Como que você vai ser Pago Digamos assim Então você tem Um pagamento antecipado Que é feito Então você pode fechar Um pagamento antecipado E o teu jogo Vai para a plataforma E você não recebe Mais nada Entendeu Então isso É aquilo que eu falei O cara pode receber Algo que ele julgue Que está valendo Quando ele vê Que o jogo Teve muito mais download Ele fez uma aposta Errada Aí já era Tem a receita Baseada em uso E tem os acordos De exclusividade E visibilidade Também Entendeu Que beneficia uns E também Sofre desvantagem É como você falou É um modelo Realmente muito próximo Da indústria Da música E na verdade É um modelo Que a indústria Da música Hoje a gente fala De streaming De música Mas é Certamente um modelo Que as grandes gravadoras Também usavam Não da mesma forma Exatamente Mas com o mesmo tipo De raciocínio Eu que trabalhei No mercado editorial Também É a mesma coisa Então você Ah, quanto ganha o autor De um livro Ele ganha um percentual Ali fixo Sobre as vendas Mas de quanto É esse percentual Ah, depende do autor Né E certamente Tem camaradas aí Que recebem Já antecipado Só pra fechar O contrato De que o cara Vai escrever o livro Pra lançar Sei lá Daqui a dois anos É A tal da exclusividade Aquele tal Da Aquela editora Vai ter É Ele já recebe Uma bolada De cara E ele ainda nem escreveu O livro Ainda vai pedir Pro chat GPT Escrever Mas ele já está Recebendo Então É A indústria Funciona Assim Né Agora Eu acho que O mesmo problema O mesmo problema Da indústria da música E do editorial Certamente É um problema Muito similar Ao que vai acontecer Com os games Porque é O pessoal Não sabe Como que vai Remunerar O criador Da parada Entendeu Como que faz Porque tem questões De direito autoral Também Tem as questões De propriedade Intelectual Tem tudo isso Envolvido Da mesma forma Que a música tem Então Será que Será que Esses modelos Eles Eles podem Porque Eu vejo que Por exemplo Nunca foi O objetivo Da Microsoft Pelo contrário Ela ganhou Ela ganhou muito Terreno Abrindo espaço Para os índios Para os pequenos Então Eu imagino Que hoje Não seja Até para ela Ter uma biblioteca Mais ampla Ela não quer Perder Esses índios Mas ela também Não pode ter Um modelo Que de repente Asfixie Esses Esses índios Esses índios É Esses índios Obrigado.